William Diogo mandou, Dona Irene, passa uma cantada hoje Você não é cinzeiro, mas eu quero apagar meu fogo em você O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder Faz o satanás correr, e o milagre acontecer Ó, avisando de novo pra vocês que as perguntas que eu vou responder E as que estiverem aqui nos comentários, hein E o negócio é o seguinte, quando esse vídeo aqui bater 20 mil joias Sai o próximo, então é com vocês, se bater amanhã, sai amanhã Se bater daqui um ano, sai daqui um ano Gui 064, a Dona Irene é tão foda que ela fuma o ar do cigarro Porque eu não vejo esse cigarro aceso É fumaça que você quer, seu filha da puta, peraí Vinizinho, Dona Irene, o que você faria se existisse um chá de cigarro? Primeiro eu teria que saber se é de tomar ou é de fumar João Gabriel, Dona Irene, quantos anos você queria ter? Um só já tá bom Arthur e Montanha, Dona Irene, o que que é melhor? Chá de camomila ou chá de hortelã? Chá de boldo, TR mandou Dona Irene, meu avô tem uma lancha e ele quer dar uma volta com a senhora Me chama no zap Gustavo, Dona Irene, o que que você acha do povo que estuda e tira nota baixa? Não tá estudando direito João Brugger, Dona Irene, se eu te der 100 cigarro, você vende 4 pra mim? Não quero não, pode dar pro seu pai Daisy, Dona Irene, quanto cigarro fumar depois de seu filho chutar uma bola na TV de LED de 63 polegadas que a garantia acabaram no dia anterior? Quando é assim, pode fumar dois por vez Gustavo Santana, Dona Irene, acabei de plantar uma cerca viva, você tem alguma dica? Pranta uma que tem espinho, senão os nó já pode passar Pedro Vieira, Dona Irene, o que que eu devo fazer pra minha mãe assistir os vídeos da senhora? Mostrar pra ela Dona Irene, o que que você acha do povo de telemarketing que fica ligando na casa da gente? Só esperar 5 anos que a dívida caduca Cabrito Dona Irene, se na China é amanhã, a gente prevê o futuro? Por acaso você já pensou em procurar um emprego? Felipe Estevam Dona Irene, emprestei minhas tapoé pra vizinha e ela me devolveu 100 a tampo, o que que eu faço? Pega um canetão e escreve bem grande, burro na sua testa Não se empreste a tapoé pra ninguém, sua mula Meliodas, Dona Irene, o que que você acha desses caras bêbados que ficam passando na rua? Depende de quão bêbado ele tá Às vezes chama pra tomar um café Às vezes bato com a vassoura Victor Rodrigues, Dona Irene, o que que você acha dos meninos que não dão benção pras vós? Não ganha benção, é, depois morre cedo e não sabe porquê Kiara, Dona Irene, o que que você faz no seu dia? Rotina geral Cuida da minha vida, diferente de você, né? Quer ficar cuidando da dos outros Débora, Dona Irene, o que que você acha desse povo que fala que vão proibir fumar? Manda vir que eu quero ver alguém proibido a fumar Maurão, Dona Irene, descobri que eu sou seu filho Tá saindo gente da minha periquita que eu nem tô vendo, Claudete Letícia Lima, Dona Irene, como que eu faço pra manter meu pezinho de pimenta saudável? Ele tá tão buchinho, tadinho Isso aí, ó Zóio gordo Daniel Zica Dona Irene, como que eu faço pra arrumar uma véia bem rica pra eu não precisar trabalhar? Se eu soubesse, já tinha virado lésbica Lulu Dona Irene, o que que você acha dos meninos que dormem até tarde? Acho que tem que arrumar o emprego, né? Tio Sky Dona Irene, o que que você acha dos meninos que quebram as plantas no jardim das pessoas? Acho que tem que quebrar só o dedinho Pra aprender nunca mais queira quebrar nada Heitor Dona Irene, o que que você acha desses carros rebaixados? É igual o intelecto do dono Bem baixinho Senhora Isa Nossa, Dona Irene, você é muito linda Quando é assim é que tá querendo alguma coisa, Claudete Henryzinho Dona Irene, o que que você acha dos netos que enchem o saco pra ganhar presente? Eu acho que não devia ganhar nada, só de raiva Minhoco Dona Irene, o que que você acha das pessoas que mandam imagens de bom dia no grupo do Zap? Eu acho que tinha que ter um site com todo de uma diferente pra gente pegar Porque eu não gosto de mandar repetida Banana mostarda Dona Irene, o que que a senhora acha das crianças que ficam gritando e tacando bombinha na casa dos outros? Tem que morrer Daniel Dona Irene, o que que você acha dos veis que coça as costas na parede? Tá reclamando? Vem coçar Marina Lima Dona Irene, desconfia que minhas vizinhas tão roubando minhas mudinhas Se eu não for a marineta eu não te digo nada Aquela vaca as duas vezes que vem aqui em casa levou minha mudinha de abacate e a cerolinha que eu ia dar pra minha sobrinha Letícia Reis Dona Irene, tomei um pé na bunda O que 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 você me aconselha a fazer? Me manda seu Zap Porque eu tenho um neto muito bonito minha filha, você vai gostar Wendel Gustavo Dona Irene, você sabe um creme bom? Sebo de carneiro meu filho, não tem coisa melhor Bom, papel, joelho, cotovelo, pode passar em tudo Maria Clara Dona Irene, vamos achar uns veios ricos pra nós? Eu to procurando, se você achar primeiro você me avisa Július Dona Irene, casa com um veio pobre e deixa ele rico De pobre eu quero é distância Bet Dona Irene, onde eu pego um pé de acerola? To precisando aqui em casa Onde pega? Você acha que é assim? Você vai e pega um pé de acerola Tem que pegar a mudinha, regar, cuidar Aí ele vira um pé de acerola Maria Cecília Dona Irene, bença Deus abençoe, minha filha Gosto de um menino, mas ele é famoso e nem sabe da minha existência O que que a senhora me aconselha a fazer? Esquecer ele, filha Se ele é famoso, você não vai ter chance não E Eves Dona Irene, onde eu acho aqueles cacto pequenos? Desce aqui ou desce outro? Tem tudo na minha loja online, querida Tô falando pra você que eu vou ficar rica, Crandete Esse povo burro da internet não sabe comprar planta Vou vender tudo caro pra eles Juliana Silva Dona Irene, como que faz pra samambaia crescer rápido? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe Eu odeio samambaia Luiz Dona Irene, tô vendendo umas roupinhas de botijão de gás Tá baratinho Eu só espero que não seja na minha área Porque eu também faço César Augusto Dona Irene, meu neto furou tudo minhas tapuecar Enquanto eu tava no bingo O que que eu faço? Põe ele pra ajoelhar no milho Loczera Dona Irene, tô muito magro O que que eu faço? Eu tenho um carro de nutricionista agora? João Henrique Dona Irene, engravidei uma menina e não quero assumir O que que eu faço? Toma vergonha na cara Nazaré Dona Irene, como que eu faço pra evitar a carência? Arruma um namorado Breno Gamer Dona Irene, o que que você mais odeia na hora da novela? A merda do comercial É isso aí Quando esse vídeo bater 20 mil jóias Sai o próximo, hein? Tchau